Olá, líderes! Uma das maiores reclamações que eu tenho escutado hoje no mundo dos negócios é que a equipe não tem responsabilidade ou que ela não é engajada e por isso acaba não conseguindo chegar aos resultados. Eu tenho ensinado nos meus processos de coaching, nas minhas formações de coaching também, líderes a como gerar o verdadeiro empenho, a verdadeira responsabilidade e a motivação necessária para que as empresas consigam chegar nos resultados. Eu sempre digo que investir em treinamento de liderança é a mesma coisa que você está acreditando, depositando dinheiro no banco, mas cedo ou tarde esse dinheiro vai render juros e você vai ter um valor a mais no seu caixa. Quando você investe na liderança, com certeza nós vamos fazer com que a equipe seja muito mais comprometida, engajada e motivada a chegar naquele resultado que você precisa. Então, quando a gente fala de liderança, é importante que se diga que a liderança tem 4 pilares absolutos e esses 4 pilares, quando trabalhados junto com as 34 competências de liderança e gestão de pessoas, elas vão trazer um resultado de forma progressiva para essa empresa. Um dos pilares da liderança que deve ser observado sempre é o pilar energia, que é o terceiro pilar. Na energia, eu não estou dizendo que o líder tem que estar toda hora motivando as pessoas, mas ele tem que ser obrigado a perceber que quando a energia está baixa, ele é obrigado então a agir de uma forma estratégica para gerar novamente aquela energia necessária para trazer o resultado. Eu tenho escutado muito dentro do mundo do coaching e das palestras, que é preciso trabalhar a motivação das pessoas. Eu faço um alerta, não adianta você pegar um pompom, começar a balançar, querer motivar a sua equipe ou fazer gritinho de guerra, que isso não vai trazer o resultado que você precisa. Às vezes é lógico que você brincar, você trazer uma situação de humor para dar uma quebra naquele estado emocional do grupo é importante. Agora, é essencial também você trabalhar de forma estratégica as energias do grupo para que você consiga chegar nos resultados. Esses têm quatro energias organizacionais. Energia produtiva, energia confortável, energia resignada e energia corrosiva. Quando você entende essas energias, você pode aplicar então técnicas para que essa energia seja mudada e aí sim a equipe consiga dar aquele resultado que você espera. Uma das melhores formas de energização da equipe e também ela está dentro do método liderança inspiradora é que você precisa primeiro fazer com que as pessoas tenham consciência das suas atividades ou das tarefas que serão exercidas. Ele tendo consciência, ele vai ter então a responsabilidade de colocar em prática aquilo que ele é consciente e ao mesmo tempo, quando ele tem responsabilidade, ele vai ter o que nós chamamos de empenho. O verdadeiro empenho só vem quando a pessoa disse o que ia fazer porque estava consciente do resultado que estaria e ela aplica. Então, o que eu tenho dito muito para os líderes? Gente, é essencial você ouvir as pessoas. Um líder coach, que eu ensino isso na minha formação de coach, é aquele que direciona as pessoas e faz elas participarem do processo de construção da estratégia. Quando as pessoas, elas dão opiniões, quando as pessoas, elas participam dando dicas e dizendo como são capazes de fazer para aquela empresa chegar naquele objetivo, elas estão engajadas. O verdadeiro engajamento só vem quando as pessoas participam. Quando eu faço as pessoas participarem, elas são ouvidas, elas estão energizadas e a motivação vai ser quando elas aplicarem aquilo que elas disseram e aí sim vão trazer um resultado. Então, ao contrário do que muitas pessoas acham, motivação não tem nada a ver com grito de guerra, não tem nada a ver com ficar com um pompomzinho gritando. Não, motivação é quando a pessoa participa do processo de decisão, ajuda a montar estratégia, coloca em prática e tenha um resultado. Quando as pessoas têm resultado daquilo que elas disseram que vão fazer, aí sim elas estão motivadas para trabalhar e fazer o melhor delas. Se você gostou desse vídeo, marca teus amigos líderes aqui embaixo, fica à vontade para compartilhar esse vídeo, vai ser um prazer te ter aqui nas minhas redes sociais. Procura lá no YouTube, Ronan Mairesi, tem uma série de vídeos lá, fica à vontade para compartilhar sempre que você achar necessário. Um grande abraço!